Eu vou começar fazendo a cabeça da bonequinha. Eu vou precisar de uma bolinha de 30 milímetros e 35 gramas de massa. Eu vou fazer uma bolinha, eu vou achatar e vou colocar a bolinha que eu vou pôr aqui no meio. Vou empurrar bem até ela encostar aqui na massinha e vou puxando para cima. Vou fechar aqui para não entrar. Eu vou puxando essa massa toda para cima. Vou alisar aqui a parte de trás e vou puxar até formar uma coxinha. Assim. Eu vou empurrar essa parte aqui para baixo, sempre alisando. Agora eu vou marcar a área dos olhos. Eu vou deixar mais ou menos dois dedos aqui para cima e vou marcar aqui. Para dividir a área do olho e aonde eu vou marcar a bocheche. Aperto bem e vou tirar essa marcação. Ficou assim, ó. Com o meu dedo eu vou empurrar bem de leve só para marcar a área dos olhos aqui. E vou começar a fazer o nariz. Eu vou empurrando para baixo. E para cima. Aí eu venho e jogo um pouquinho para o lado aqui. Vou tirar essa marcação. E vou ajeitando aqui o nariz. E vou ajeitando aqui o nariz. Com esse marcador aqui de olho, eu vou fazer a marcação do olhinho. Veja se ficou da mesma altura e marco. Aqui eu vou fazer um preenchimento com a massinha branca para depois pintar. Ajeito bem aqui o rostinho. E agora eu vou fazer a marcação da boca. Eu vou usar o marcador de boca desse daqui. Vou fechar um pouco. E vou empurrar a bochechinha aqui para cima. Para fazer a orelhinha, eu vou precisar de duas bolinhas de mais ou menos meio centímetro. Vou fazer duas coxinhas. Vou colocar aqui no meio, na altura aqui do narizinho. Com a estequinha de borracha, eu vou apertar. Ficou pronta. Ficou pronta a cabeça. Agora eu vou colocar um arame galvanizado aqui embaixo. Vou espetar ali no isopor e vou deixar secar. O corpo, eu vou precisar de uma bolinha de 13 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha e um rolinho. E vou achatar um pouquinho. Assim. Aqui na parte do pescoço, eu vou afinando, apertando em cima, do lado e vou girando. Não preciso apertar muito, senão ele vai ficar muito fino. Com essa parte aqui do dedo, eu vou apertando para formar o ombro. E vou modelando o corpinho. Ajeitando aqui o pescoço, o ombro. Vem puxando aqui para baixo, para cima. Vamos abrir escadinho aqui para formar o ombro. Vou ajeitar aqui mais um pouquinho para ver se ficou os dois do mesmo tamanho. Para ficar assim. Aqui, se eu quiser fazer uma menininha, eu já vou dando uma acenturadinha. Mas se for um menininho, eu deixo retinho mesmo. Vou pegar uma tesoura e vou cortar uma parte aqui desse pescoço que eu não vou usar. Ficou prontinho o corpinho. Para fazer a perninha, eu vou precisar de 12 gramas de massa. Vou fazer uma bolinha. E um rolinho. Esse rolinho tem que ter mais ou menos uns 6 centímetros. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui na ponta, onde vai ficar o pezinho. E mais uma marcação no meio. Vou afinar aqui um pouquinho, onde vai ser o tornozelo. E eu já viro assim para frente. Termino de arrumar o tornozelo. Tiro a marcação aqui do meu dedo. Deixo redondinho esse pezinho. Aqui na parte de trás, eu dou uma puxadinha para baixo. Para formar o calcanhar. Vou colocar aqui na mesa para deixar quadradinho. Agora eu vou ajeitar a parte do joelho. Vou empurrando aqui um pouquinho para cima, com o meu dedo. E aqui um pouquinho para baixo. Para formar o joelhinho. E tiro a marcação. Ficou prontinho. Para cima, eu vou precisar de 4 gramas de massa. Uma bolinha. E um rolinho. Vou deixar mais ou menos um centímetro aqui na frente, para marcar a mão. E vou achatar. Dobro aqui para formar o cotovelo. doar, com o doar. Aí, venho fazer as marcações dos dedinhos. Marco aqui o dedão. Ajeito ele pra ficar redondinho. Marco o meio. Mais um e mais uma marcação. Agora eu venho aqui e ajeito a mãozinha. A mãozinha eu sempre faço depois que a bonequinha estiver pronta. Porque daí eu já modelo na posição que ela vai ficar. Vou montar as perlinhas aqui no corpinho. O corpinho eu deixei ele bem molinho. Fiz as perlinhas primeiro, esperei secar. E o corpinho eu fiz depois, pra poder encaixar melhor. Vou cortar um pedacinho aqui dessa perna. Vou colocar um arame galvanizado. Eu gosto que a perna fique bem sequinha. Porque aí o arame, ele não vai deformar na hora que eu colocar. Vou deixar uma parte aqui de sobra, pra poder encaixar no isopor. Vou passar cola. E eu vou encaixar aqui, ó. Como o corpinho ainda tá molinho, ele vai modelar certinho aqui. Então, eu vou colocar um pedacinho aqui. Agora, eu vou ajeitando essa massinha do corpinho, pra ela ficar bem certinha aqui, ó. Na perninha. Vê se ficou as duas do mesmo tamanho. Vê se ficou as duas do mesmo tamanho. Vou colocar o pescoço, ó. Vou colocar a cabecinha aqui no pescoço. Vou colocar um arame. Eu deixei ressecar um pouquinho esse corpinho. Sempre quando eu vou fazer esses corpinhos, eu faço primeiro a perninha. Deixo secando de um dia pro outro. E depois eu faço o corpinho. Pra poder encaixar aqui certinho. Agora, eu vou colocar a cabeça. Fazer um furo aqui. A cabeça também eu faço junto com a perninha, pra poder secar na hora de montar. Passei cola. Vou colocar aqui. Não vou empurrar muito, porque o meu corpinho ainda tá molinho. Só vou encaixar. E vou colocar massinha. Agora, eu venho com esse pincelzinho e vou tirar essa marcação, essa emenda aqui. Com um algodão aqui no palitinho, eu vou passar pra ficar mais fácil de tirar essa marcação. Prontinho. O corpinho ficou pronto. Prontinho. Agora, eu vou colocar essa partinha branca aqui do olhinho. Passar um pouquinho de cola. Um pedacinho bem pequeno de massa branca. Vou achatar. E vou colocar aqui. E vou ajeitar certinho aqui nesse formato do olhinho. Vou pegar um pouquinho de água no pincel e vou passar aqui no cantinho, pra não soltar depois que estivesse secando. Agora, vou fazer o outro. Ficou pronto o corpinho. Tá bom? Ele vai ficar com mais ou menos 14 centímetros. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.